O Outono Quente O Outono Quente descentralizou-se e saiu por momentos do Parque Aquilino Ribeiro, levando cultura e animação ao centro hospitalar de onde ela aviseu. O Outono Quente, iniciativa que decorre até 13 de outubro com a organização de Zumzum, engloba música, teatro, dança, cinema e fotografia, com a presença de grupos e artistas que representam a região e o país. Nesta edição do Outono Quente, a organização preocupou-se em promover uma descentralização das atividades propostas, levando até o centro hospitalar de onde ela aviseu e aos doentes aí internados a apresentação do projeto de teatro e música da Acerte 20 de Izer. O que é que você tem, Gustavinho? Perguntava à esposa preocupada, vendo que o marido fazia a malda para mais uma ida à casa de saúde. Nada, minha santa. E se não tem nada, porquê é que você vai para o hospital, Gustavinho? Insistia a dona Belinha, mais preocupada do que nunca. Com saúde não se facilita. Não tenho nada agora, mas pode vir. Digo mesmo que estou esperando uma gripe de uma hora para a outra. A Zumzum é uma associação aqui do museu que tem usado um pouco a cidade como palco. Nós fazemos muitos patatos na rua, mesmo o facto de termos uma tenda no parque que é simbólico, de acamparmos um pouco o campismo cultural, como a gente chamamos. O facto de trazer aqui ao hospital e também ao estabelecimento personal amanhã e outros locais tem a ver com esse conceito de levar a cultura a todos e ninguém ficar excluído. José Rui Martins e Luísa Vieira partilharam o palco no exercício de comunicação, explorando a musicalidade da palavra e a simplicidade de dar voz a seduções. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Tenho muitos anos para sofrer Mais do que uma vida para andar Pelo fé o amargo até morrer Já não tenho pena Sais pra A dor é inevitável. Obrigado.